Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje o assunto vai ser pênis torto. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Será que um pênis torto se endireita? É o que nós vamos falar neste vídeo. Se a curvatura do pênis for até 25 graus, está tudo bem. Passando disso, o ideal é você procurar um médico para verificar. Porque pode ser que essa curvatura maior atrapalhe a penetração, atrapalhe a sua vida sexual. Mas afinal, o que deixa o pênis torto? Pode ser uma curvatura peniana congênita. Isso acontece quando há uma má formação de nascença. Ou pode ser a doença de Peyronie, que acontece aí quando existem microlesões no pênis durante o sexo e a pessoa nem percebe. E se por um acaso você sente dor no pênis, você tem que ir o mais rápido possível a um médico. Muita gente acha que o lado que você escolhe na cueca afeta a direção, mas na realidade não tem nada a ver. Você pode colocar o pênis tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele tem uma anatomia e propícia para ambos os lados. Você vai ter que colocar ele no lado que você sentir mais confortável. Muita gente tem a seguinte pergunta. Não ter um pênis reto afeta na hora do sexo? Na realidade não afeta se ele não for muito inclinado. Como eu falei, se a curvatura for até 25 graus aí, tudo tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Se ele for muito encurvado... Se ele for muito encurvado... Se ele for muito encurvado... Vai sim atrapalhar a penetração e nesse caso um médico será necessário. E tem como resolver isso através de cirurgia. Então o médico faz uma prega e puxa do lado contrário a curvatura. Como se estivesse levantando o corpo do pênis. Isso causa até uma aumentadinha aí no órgão. Resumo da ópera. Pau que nasce torto pode se endireitar sim. Então se você tem essa dificuldade, procure um médico. Homens tem muita dificuldade, né gente, de procurar ajuda médica. Mas não precisa. Procura um médico, não fica sofrendo não. Porque eu tenho certeza que em casos aí muito mais graves, rola muito sofrimento, né. Então vai lá ser feliz, desentorta o pau e dá tudo certo. E você aí de casa, o que você achou deste vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.